O que a gente não pode deixar de fora, que é a questão das campainhas. Tanto a campainha da casa aqui, quanto o interfone. Porque assim, se a gente permite, ela vai associando que quando esses sons são acionados, alguma coisa vai chegar aqui pela porta. Mas isso é um ponto. Só que aí, chegou alguma coisa lá embaixo. Ela sabe que vocês vão descer, vocês vão subir. Ela já aproveitou para fazer uma festinha. Deve ser uma coisa assim. Estava com você até agora. Você desceu, subiu, parece que foi embora há um ano e voltou. E quando chega a visita, que acaba a senhora dá um pouco mais power. Total. O que é muito legal disso? Então, passar pelo processo de dessensibilização. Tem algumas coisas que a gente tem que sensibilizar para que ela entenda que a chegada de uma visita é normal, é natural. Como, por exemplo, para a campainha tocar várias vezes e não acontecer nada. A gente vai contra o método Pavlov. Ao invés de ficar reforçando o comportamento, acabei de falar, condicionamento operante, isso. Ao invés de ficar reforçando o condicionamento, a gente vai descondicionando. Porque quando toca e não aparece nada, não quer dizer mais nada. Então, porque tocou, chega a gente. Beleza, já sei que vai chegar a gente. Mas quando toca e não chega a ninguém, quebra esse panorama. E esse panorama. Tchau, tchau.